Queridos irmãos, que as bênçãos do amor estejam a os iluminar. Gostaria de tratar de um tema recorrente em sua vida diária, a abundância. Trata-se de uma energia que se contrapõe à falta, porque na abundância, tudo está disponível ao seu ser. Por longas eras, foram treinados a acreditar na dificuldade de obtenção de seus recursos. Vocês se prendem nessa ideia da falta no futuro, e então, passam a reservar recursos a um futuro que, talvez, não chegue. Usam de todos os argumentos para justificar o medo da falta, o de que amanhã estarão velhos, o de que seus filhos podem vir a precisar, e assim por diante. Então, esse medo da falta os trava, porque, desde que haja disponibilidade, vocês passam a reservar uma quantia para se precaver contra futuras turbulências, ou dificuldades inesperadas. Mas se esquecem de que são co-criadores, e que seu foco atrai as experiências. Então, tão logo tenham a reserva, as experiências que atraíram começam a surgir. Aquele valor que obtiveram com tanto sacrifício, serviu ao seu propósito, que era ser utilizado numa situação emergencial. Mas, se ao invés desse pensamento, vocês se voltassem ao agora, onde tudo está disponível, e se permitissem fluir na vida, vocês deixariam de se privar de tantas possibilidades imediatas para reservar ao futuro. Claro que há sonhos, a serem postos em prática, mas, se ao invés de focar na falta futura, vocês focassem exclusivamente na gratidão e confiança, acreditando que são amados, e apoiados, e que são capazes de atrair as experiências necessárias para seu ser junto ao universo. Vejam que não dizemos aqui em focar em um querer, mas sim, em um anseio de sempre, ter o melhor em sua vida. Dizemos que vocês trabalham, reservam o dinheiro porque acreditam que um determinado bem os completará, de alguma forma, em suas experiências. Mas, semanas ou dias após a aquisição daquele bem, ele já nem é tão importante assim. Ao mesmo tempo em que se esqueceram dele, vocês também deixaram para trás, o esforço que fizeram para o adquirir. Na verdade, possivelmente, vocês, iniciaram um novo esforço, na busca de um novo sonho. Então, esse ciclo se repete em suas vidas, sempre nesse esforço contínuo na obtenção de algo. Ou então, vocês passam a poupar unicamente pensando nas dificuldades que poderão enfrentar numa idade mais avançada. Dificuldades essas, que fatalmente virão, pois esse foi seu foco por muitos anos, então você atrairá essa realidade. Mas, se ao invés desse foco, na falta futura, ou na aquisição de algo que seja valioso, vocês vivessem sem receio, sem medo, sem um querer, apenas sendo a cada dia, e acreditando que amanhã será ainda melhor que hoje. Então, todos os dias ao se levantarem, e se deitarem, vocês dissessem, agradeço por tudo que tenho hoje, e trago a certeza que amanhã será ainda melhor. Se vocês começassem a viver sob esse foco, fluindo, sem a necessidade de se privarem de tantas experiências por um amanhã incerto, vocês viveriam em abundância hoje. Não, no sentido de saírem comprando e consumindo, mas sim, de sentir a felicidade de estar no agora, em confiança de que tudo sempre estará bem. Meus amados, se passassem a vivenciar essas palavras sentindo-se abundantes, e confiantes, em pouco tempo sua vida teria uma enorme mudança, pois vocês se colocariam no fluxo da criação, e as oportunidades surgiriam em suas vidas. Se se colocassem integralmente nessa energia, vocês seriam como um imã, a atrair sempre o melhor à sua vida. Nessa condição energética e vibracional, o universo, os provê de absolutamente tudo. E não dizemos aqui apenas de recursos financeiros, mas de amor, de felicidade, de prosperidade, porque a sua condição energética que diariamente está a criar seu dia, seu ano seguinte. Então, se vocês pensam que amanhã não terão o suficiente, e acreditam nisso, será essa experiência que atrairão. Se pensam que para adquirir algo, tem que suar, ou trabalhar muito, será isso que estarão a atrair. Mas, ao contrário, se se colocam em uma posição de agradecimento, e confiança, pelo fluxo da vida, abandonando seus quereres egóicos, imaterialistas, então a mágica se inicia. Vocês se colocam no fluxo sem privações, reconhecendo-se como merecedores de tudo, confiando que amanhã, será ainda melhor. Então, será isso que estarão a criar. Cabe a vocês, filhos, escolherem aquilo que desejam, escolherem sua condição vibracional, e as experiências que desejam atrair para suas vidas. Com muito carinho. Lá de portia.